É um derby, a palavra derby diz isso mesmo, é um jogo em que nós sabemos a importância do jogo, é um jogo que tem 3 pontos em disputa, é um jogo que, lembrando que sendo um derby aqui para a região do Minho, é um jogo especial e aquilo que nós esperamos é sermos vitória, é sermos capazes de entrar no jogo e ir com a vontade natural de conquistar os 3 pontos. Sabemos que vai ser um jogo dentro daquilo que tem sido os jogos da primeira liga, jogos difíceis, os jogos que o pormenor vai decidir, em que nós sabemos para de sermos capazes de conquistar aquilo que pretendemos, temos de ser nós, temos de ser vitória, principalmente com aquele espírito que nos caracteriza com o nosso adeante, com uma vontade muito grande de inclusive chegar lá e conquistarmos aquilo que nós pretendemos. Eu vejo o jogo como uma oportunidade no seu todo, vejo também o Braga, sem dúvida também tem um caudal ofensivo, mas também é uma equipa que sofre mais, por exemplo, tem mais golos marcados que nós, mas também tem mais golos sofridos do que vitória. Eu, aquilo que me foca é aquilo que nós, o nosso crescimento, a forma como nós temos de ser capazes de impor no jogo, como é que nós temos de contrariar aquilo que são as armas e a vontade e a disponibilidade daquilo que o Braga vai querer fazer e nós perante aquilo que, perante as incidências, pegar no jogo e sermos capazes de os ultrapassar. Sabemos que temos de estar a um nível elevadíssimo, mas isso também tem sido sempre para nós esta equipa, a equipa tem crescido. Resumidamente, eu olho para este jogo como mais uma oportunidade para nós, exatamente igual ao jogo do Rio Ava, ao jogo do Sporting que nós tivemos em nossa casa, em que também o Sporting começou a ganhar e nós somos capazes de dar uma revira-volta. E porquê é que damos uma revira-volta? Porque olhamos para aquilo que é o Vitória, olhamos para aquilo que são as nossas referências, olhamos para aquilo que é o nosso jogo e o que é que nós temos de fazer. E especialmente temos uma crença, um ADN e um espírito de conquista muito grande. E é isso que nós pretendemos para amanhã, é este espírito e sermos capazes de superar, ultrapassar aquilo que vai ser as debilidades e as dificuldades que o Braga nos vai tentar impor e nós sermos capazes de conquistar aquilo que nós pretendemos. Eu olho, nós temos de ser capazes de dominar os momentos, sermos uma equipa compacta, sem bola, sem dúvida. Uma equipa que quando ganha a bola, procurar onde é que estão os espaços livres para sermos capazes de chegar às zonas de finalização da equipa a avançar o mais rápido possível, como também com bola, perceber quando não houver estes espaços como é que nós temos de ser capazes de os provocar. O nosso jogo posicional, ter a tranquilidade e a serenidade necessária durante o jogo, vai ser um jogo emotivo, não deixar que essa emotividade tire um discernimento e a capacidade de olhar para o jogo e sermos capazes de o identificar e perceber o que é que nós temos de fazer para provocar este espaço quando não houver e quando houver este espaço sermos capazes de os aproveitar e sermos capazes de fazer gol, que é aquilo que nós pretendemos, queremos ganhar, queremos conquistar os 3 pontos e para o conquistar temos de ser capazes de fazer golos. Não, aquilo que eu digo, sem dúvida que o Braga, pelo crescimento que o Braga tem tido e o aproximar que teve às equipas grandes é um e também acho que internamente assumiram isso mesmo que eu lutava pelo título. Nós somos candidatos a ganhar os próximos 3 pontos. Nós temos aqui uma mentalidade e criamos aqui uma filosofia que é ser campeões todos dias, portanto, hoje fomos e os meus campeões hoje foram campeões que treinaram muito bem e amanhã temos a oportunidade novamente para atingir um objetivo que nós queremos que é conquistar 3 pontos e sermos campeões. Eu acho que a vitória está mais preparada para qualquer tipo de jogos, eu acho que eu olhando para aquilo que é o nosso processo, para olhar da forma que nós trabalhámos, da forma que eu passo os conteúdos aos meus jogadores, aquilo que eu sinto é que a equipa tem vindo a crescer e sem dúvida nenhuma que estes últimas semanas a equipa tem evidenciado isso mesmo. O jogo contra o Suma Orten foi exemplo disso, o jogo contra o Rio Ago foi também espelho disso porque foi um jogo muito difícil, em que o Rio Ago criou-nos muitas dificuldades e a equipa manteve uma serenidade e uma maturidade muito grande para controlar o jogo e ir em busca daquilo que nós pretendemos. Aliado a isso, também estas duas semanas aproveitámos para trabalhar novos conteúdos, novas dinâmicas, situações que nós achamos que podem ser pertinentes já nos próximos desafios. Se precisarmos termos, podemos agarrarmos aquilo as novas dinâmicas que nós estamos a trabalhar. em função, o mais importante é a equipa ter os pilares muito bem cimentados daquilo que é a nossa ideia de jogo, para a partir daí a equipa ir crescendo e a equipa tem vindo a crescer em função disso. Portanto, é nisso que eu me foco, é nisso que eu vejo a equipa sempre a crescer e sempre preparada para aquilo que nós pretendemos. E amanhã é aquilo que nós queremos, é a equipa muito focada em fazer o nosso jogo, porque há uma coisa que eu sei, amanhã para termos sucesso temos que ser vitória, temos que ser nós, olharmos para aquilo que nós somos capazes de fazer, da forma que nós o vamos fazer e temos que o fazer, é sermos vitória. Eu sou treinador, eu olho para o treino e para o jogo, sem dúvida que acabámos muito bem o ano e queremos começar este novo ano também muito bem e portanto temos que ser nós. A nível do mercado, isso é claramente, é uma altura, se me pergunta se gosto desta altura, não, não gosto, mas é uma altura e também quem tem que resolver isto é da minha parte administrativa, estamos sempre em conversas, estamos sempre também em sintonia, portanto não tenho dúvidas nenhuma, o que for melhor para a vitória será, o meu foco é amanhã sermos capazes de estarmos preparados para conquistar os três pontos. Eu sou um treinador e eu acho que todos os nossos treinadores, na minha vida estamos sempre a crescer, sempre a aprender, é evidente também estar numa estrutura, num clube com esta dimensão, com este carisma, também me ajuda a mim e exige a mim também a crescer e tem sido também um crescimento mútuo, a equipa, o clube também, também tem ajudado a equipa e o clube a crescer, como também eu enquanto treinador a preparar-me para estar mais forte todos os dias e tem sido um crescimento fantástico. Para mim enquanto treinador, sem dúvida, eu acho que é uma decisão do Bruno, foi uma decisão só dele, também revela o caráter, o homem, a parte humana que ele é, que ele há além de esportivo, tem um ser humano fantástico, portanto, eu enquanto treinador, aquilo que lhe disse, fiquei super contente por ele estar connosco, por nos ajudar na nossa caminhada e em busca daquilo que são os nossos objetivos. E ele é uma peça muito importante, não só o capitão, não só o que representa desportivamente, mas também o que representa dentro do balneário. Sim, eu acho que o Vitória, ao longo da minha chegada e também ao longo de toda a época, foi sempre a crescer, derivado também à qualidade e à capacidade e à mentalidade do seu plantel, que é um plantel também que gosta de crescer, gosta de evoluir, sinto que a equipa, ao longo destes últimos tempos, tem-se vindo a preparar, vindo a crescer, isso é notório nestes últimos jogos, deixar também aqui uma palavra, sem dúvida nenhuma, como eu falaste aqui no jogo contra o Sporting, a importância que foi, a envolvência que foi, o estádio, o ambiente, os adeptos, a forma como eles passam, e não tenho dúvida nenhuma, porque também que eu sei, todos os bilhetes que foram vendidos, se houvessem mais bilhetes disponíveis, mais vitorianos iam estar amanhã, dizer a eles e também dar uma palavra a eles, para nós é um orgulho muito grande eles estarem connosco, porque isso sem dúvida nenhuma, mas que nos ajuda muito, nós ainda temos mais força para ir buscar daquilo que nós pretendemos, e também dizer àqueles adeptos que queriam ir e que não podem ir porque não há bilhetes, que também vão estar-nos a apoiar e vão ser também, vão fazer, criar uma força muito grande em ir buscar daquilo que nós pretendemos.